Fala, Alfredão, fala, Jéssica, tudo bem com vocês, galera? Hoje eu estou com a gota serena, com a molesta dos cachorros doidos, por quê? A gente vai falar de ciclos biológicos, minha família, aí, um dos assuntos mais importantes aí para os vestibulares, inclusive para o Enem, beleza? Vamos trabalhar firme, segura na cadeira que o jalapada vai ser grande, roda essa vinheta. É, meu povo, é disso que eu estou falando, vamos trabalhar firme, desenvolver a nossa biologia para que você cresça e seja exaltado, porque você fica aí quando os humilhados serão exaltados, agora, é agora, é a sua hora. Galera, vamos começar com o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, a gente estuda ele com o CO2, beleza? Como é que ocorre isso? O local onde a gente tem maior quantidade de CO2 ou abundância de CO2 é a atmosfera, beleza? Como é que esse cara sai da atmosfera e entra na matéria viva? Esse carinha aqui realiza, com os vegetais, um processo chamado de fotossíntese. Só que, o Enem adora chamar isso aqui de sequestro de carbono. Ó, retirando o carbono da atmosfera, perfeito? Então, quando ele retira esse carbono agora, vai formar, por exemplo, aqui no vegetal, a molécula de glicose, beleza? A glicose vai ser formada aí. Uma vez que ela foi formada através do processo da fotossíntese, através da alimentação, os animals obtêm esse carbono. Quando a gente come matéria orgânica rica em carbono, esse carbono é incorporado na nossa matéria. E por meio do processo da respiração, nós devolvemos esse CO2 para a atmosfera. Lembre-se que a respiração é a oxidação de moléculas orgânicas que a gente obteve na alimentação e ela retorna para a atmosfera. Só que, olha o que acontece. Nós somos eternos? Sim, meu, meu, eu tenho a vida eterna. Não, não estou falando disso. A nossa matéria é eterna? Não, nós vamos morrer, assim como os vegetais também. Quando nós morrermos, quando a gente morrer, ocorre aqui o processo da decomposição. E essa decomposição também libera CO2. Beleza isso? Tranquilo? Agora, se esse material que está sendo decomposto fica acumulado, retido lá no subsolo, lá dentro, sobre alta pressão, sobre alta temperatura, a matéria orgânica, a madeira, por exemplo, vira o carvão. E esse carvão, se eu aumentar mais a pressão, se eu mantiver uma temperatura alta, diamante, e ao longo de eras geológicas, petróleo. Que isso, Bilbil? Então, quer dizer que quando eu morrer, eu posso virar um diamante? Está vendo aí? Um dia você vai ter valor. Que isso? Mentira! Aí, galera, deu para entender a parada? Ou vira diamante ou vira petróleo. Olha que chique! Foi? Esse petróleo, todo mundo tem valor aqui, estou brincando, obviamente. Olha aqui, esse carinha aqui vai realizar um processo, vai ser utilizado na combustão. E é essa combustão que devolve o CO2. Qual é o problema de usar o petróleo? Isso aqui, para ser produzido novamente, leva aí eras geológicas. Leva muito tempo. Imagine que eu estou liberando esse CO2 na combustão de carro, indústria que seja, e está enriquecendo a atmosfera com CO2. E isso pode tratar lá o efeito estufa, aumentar o efeito estufa, a temperatura do planeta. Beleza? O aquecimento global. E, Bilbil, como é que eu resolveria isso? Mantendo a combustão, utilizando fontes de energia ou combustíveis renováveis. Já pensou o etanol? O etanol é produzido a partir da cana de açúcar. Bilbil, isso não é cana de açúcar, eu sei, mas é um vegetal. Ele vai tirar o CO2 da atmosfera, incorpora nisso, ele produz o etanol que libera CO2 na combustão. Entende que eu formei um processo cíclico mais rápido? Então, essa seria uma importância das fontes de combustíveis renováveis. Beleza? É isso? Tranquilo? Outro ciclo importante é o ciclo do oxigênio. Oxigênio! O ciclo do oxigênio, ele começa também com a fotossíntese. A fotossíntese faz tudo. A fotossíntese produz o oxigênio. Esse oxigênio é incorporado através da respiração para nosso sistema. Nós inspiramos, entra o oxigênio, ele vai lá na nossa mitocôndria, participa do processo de oxidação das moléculas como aceptor final de elétrons e, consequentemente, libera o CO2. Só lembrando uma coisa, o oxigênio que está aqui do CO2 não é o mesmo oxigênio atmosférico. Beleza? É isso? O oxigênio atmosférico lá na nossa mitocôndria, ele vai se ligar ao hidrogênio formando água. Show de bola? Beleza? E aí, esse CO2, você já aprendeu, através da fotossíntese, ele é incorporado ao vegetal. Ah, bebê, então calma aí. Quando esse CO2 entrou, o oxigênio na fotossíntese sai. Não. O oxigênio atmosférico, ele vem da água que a planta absorve, num processo chamado de fotólise da água. Importantíssimo você saber disso. Beleza? Da mesma forma que o oxigênio atmosférico que foi incorporado ao nosso organismo na respiração celular não vai para o CO2, também não é o CO2 que na fotossíntese libera o oxigênio. Fechado? Tranquilo isso? Show de bola? Só que o oxigênio, ele também forma o ozônio, numa reação que em equilíbrio a gente teria isso aqui. Beleza? Essa proporção. O ozônio, o ozônio, que é esse carinha aqui, ele é importante para repelir, para refletir os raios solares. Se não existisse a camada de ozônio, a entrada da radiação seria muito maior. Então a importância da camada de ozônio é justamente o quê? Evitar que entre muita radiação. Perfeito isso? Perfeito isso? Todo mundo aí? Tranquilo? Então qual é o problema? O problema é que existe um carinha que pode ser liberado, como por exemplo, nos aerosóis, ar-condicionados em alguns casos. Um carinha chamado de CFC. O que é que esse CFC faz? Esse CFC, ele destrói esse ozônio. Ele quebra essa ligação do ozônio. E aí, esse ozônio vai começar a ser quebrado formando o quê? Oxigênio. Beleza? Agora uma pergunta que eu quero te fazer. Se eu quebro esse ozônio formando oxigênio, a minha camada de ozônio vai ficar mais espessa ou mais delgada? Mais delgada. Se ela fica mais delgada, a radiação entra em maior quantidade. Esse é o problema para a gente. Quanto mais radiação entrar, mais prejuízo a gente tem. Daí a importância da gente preservar a camada de ozônio. Agora uma cultura inútil. Cultura inútil. Preste atenção. Quem é mais pesado, O3 ou O2? O3, né? Tem três oxigênios e aqui só tem dois. Então esse é mais pesado do que esse. Pergunto. Por que o ozônio está lá em cima e o oxigênio está aqui embaixo? Cri, cri, cri. E aí? Olha, essa molécula aqui, ela é assim. Enquanto que o O3, ele é assim. Quer dizer que esse cara aqui é mais denso do que esse. Se esse é mais denso, ele o quê? E esse aqui? Para cima. Deu para entender a parada? Ai, meu bicho, isso é cultura inútil? Não, mas é aquela culturazinha que assim, pô, não vai cair. Mas vai que segura o Bradesco. Foi? Olha para cá, esse carinha agora, ciclo do nitrogênio, esse cai, esse cai rasgando, mas cai assim, sou eu, sou eu, sou eu. Foi ou não? Olha ele aqui. O nitrogênio atmosférico, ele é encontrado na forma gasosa, é isso? E ele entra na matéria orgânica através de um processo chamado de, olha o nome, diga, fixação. Fixação, diga assim, fixação, não, nunca mais você vai dizer assim, agora você vai dizer assim, fixação, fixação, foi, olha aqui, diga, fixação, quem não diz ano que vem fala, olha, quem não fala ano que vem fala, então diga, fixação, muito bem, essa fixação ocorre junto às leguminosas, porque elas possuem aqui, bactérias do gênero Rizobium. Beleza? Esses nódulos aqui realizam uma relação mutualística com esse vegetal. O processo de assimilar o nitrogênio, que é um gás assim, gasta muita energia, então essas bactérias se associam com a leguminosa e ela diz assim, beleza, tu quer o nitrogênio? Tu quer, tu é importante o nitrogênio para você? A plantinha diz, é, é sim, é sim, ela fez, então me dê energia, me dê energia. Aí a bactéria pega a energia do vegetal para realizar esse processo, que gasta uma energia absurda, beleza? E aí essas bactérias fazem isso. Quem também faz isso é a cianobactéria, que também tem capacidade de realizar fotossíntese, só que ela está livre no solo, enquanto que esse aqui está fixo na raiz, no nódulo, beleza? Formando nódulos na raiz da leguminosa, relação mutualística. Agora, quando esse cara foi fixado, ele cai na forma de amônia, aqui, NH3. Esse NH3 vai começar o processo de oxidação, começa ou realiza um processo de oxidação nele. Essa primeira etapa aqui é chamada de nitrozação. O Enem gosta de chamar isso aqui de primeira etapa da nitrificação, beleza? Quem realiza isso, Bilbil? Bactérias chamadas de nitrosomas ou zomas, beleza? Nitrosomas, elas realizam a conversão, a oxidação da amônia em nitritó. Esse carinha aqui, nitritó. Foi? Se existe uma primeira etapa da nitrificação, é porque existe a segunda etapa da nitrificação, que nada mais é do que a nitratação. Nitratação. Bilbil, quem realiza isso? Quem realiza esse mecanismo são as nitrobacter. Nitrobacter, beleza? Bilbil, mas por que ela vai formar esse nitrato? Anote isso. Nitrató. Porque é a forma mais eficiente com que vegetais de grande porte conseguem assimilar o nitrogênio na forma de nitrato. Então, vegetal de grande porte assimila isso. Bilbil. Então, quer dizer que a leguminosa de grande porte está quase do mesmo tamanho? Não, é porque... Poxa, fica firme aí, pô. Respeita o meu trabalho. Olha aqui. Então, a árvore incorpora. Para quê? Ela vai formar o quê aqui? Proteínas, aminoácidos, beleza? Quer dizer, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos que têm nitrogênio, beleza? Os nucleotídeos, beleza? E aí, através da alimentação, nós incorporamos esse cara. Produtos nitrogenados ou substâncias nitrogenadas do nosso organismo, quando são metabolizadas, vão formar excretas nitrogenadas. O seu xixi. O seu xixi, ao cair no solo, ai, Bilbil, é para fazer xixi no chão. Lógico que não. Mas, quando ele vai para o solo de outros animais, por exemplo, ele vai sofrer a decomposição e volta a ser amônia. Não vá sair por aí agora dizendo assim, vou fazer xixi na rua. Aí, está fazendo xixi na rua. O guarda, ei, o que é isso aí? Eu sei, calma. Estou contribuindo para o ciclo do nitrogênio. Não diga isso, não. E ainda vai dizer, é porque meu professor disse que é importante. Me respeita. Foi. Bilbil, e como é que esse nitrogênio retorna para a atmosfera? Como é que ele volta para a atmosfera? Através de um processo chamado de desnitrificação. A desnitrificação, deixa eu ver se dá para ver tudo ali. Deu. Desnitrificação ocorre por quem? Pelas bactérias desnitrificantes. Beleza isso? Tranquilo? Então, retorna o nitrogênio para a atmosfera. Talvez esse seja o ciclo mais difícil, porque são vários nomezinhos. Mas eu tenho certeza que agora você tirou onda. Agora você olha assim, mas está no peito e gol, filho. É gol. E o ciclo da água? O ciclo da água aqui. Quando a rádio, dia santo, chega na água. Não conhece não a paródia? Vai lá no canal no YouTube e vê lá a paródia do ciclo da água. Beleza? Como é que funciona a parada? Vamos lá. Primeira coisa, a radiação do sol bate na água. Fechado? Isso promove o aquecimento da água, aumenta o grau de agitação dessas moléculas. Ela tende a se afastar e promove um evento chamado de evaporação. Show? Evapora a água. Beleza? Qual é a temperatura que a água evapora? Fala para mim. 100 graus Celsius. Não! Não fale isso, não. Ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Evaporar ela evaporar a qualquer temperatura. Que isso? É não? Pense aí na poça d'água. A tua poça d'água, a poça d'água está lá. Ela entra em ebulição, é para evaporar. Não, senão a gente cozinhava. Ela evapora a qualquer temperatura. Show? Agora, óbvio, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de evaporação. E você? Os animals e os vegetais? Quando está em um ambiente quente, quando está quente, o que é que ele faz? Transpira. Então, existe um outro processo chamado de transpirar. Quando eu junto transpiração e evaporação, a gente tem um nomezinho chamado de evapor, transpiração, as nuvens sofrendo, acumulação, por causa da... Forma nuvem. Então, essa nuvem migra para a região continental e ocorre um evento, que é a chuva, que a gente chama de quê? Precipitação. Olha aqui, ó. Precipitação. Aí, essa água. Quando a água cai no solo, solo, pode ocorrer duas coisas. Uma, formar rios, né? Ela pode congelar aqui em cima, mas pode formar rios ou ocorrer a infiltração. Show? Quando ela infiltra, ela pode formar aqui os lençóis freáticos. Beleza? E aí, lá embaixo, com alta pressão, com alta temperatura, o que é que pode acontecer? Pode acontecer o quê? De aumentar essa pressão aqui e ela retornar aqui, formando uma nascente, por exemplo. Beleza? Tranquilo isso. Ou ela aqui, ó, migra de volta para o oceano. Show? Ou também pode ser absorvida pelos vegetais. O que é que eu quero que você saiba? Presta. Ei, Alfredo, olha para mim. Olha para mim, Jéssica. Olha aqui para mim. Presta atenção. Fica firme. Fica firme. Existe o que a gente chama de ciclo curto e ciclo longo. O que é o ciclo longo da água? É quando esse cara é absorvido por animais e vegetais e passa a fazer parte do metabolismo dele. Raciocina comigo. Se você bebe água, ela sai rapidamente? Não, ela vai fazer várias coisas aí no teu corpo até que ela saia demora. Deu para entender? Então, é o que a gente chama de ciclo longo. E o ciclo curto? É quando não passa por organismos vivos. Deu para entender a parada? Todo mundo chegou comigo aqui? Até aqui está todo mundo firme? Tranquilo? Então, eu tenho certeza que nós estamos desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Tenho certeza que você está crescendo. Vamos juntos, vamos juntos, porque de biologia, o Bilbil sabe. Vem comigo, meu povo. E até a próxima!